A Música Beleza Ó, alguém tem que virar praia, quem vai virar? É o Nando 재ver aí por favor Não, quem vai virar Brava, Mitty? Quer que fico no meio lá? Nasce comigo Nando, nasce comigo véu O cara jogou RPG, pegou o cara aí em dois, ó um cara me pegou, o cara rushando em mim, essa smoke é meio furado né, não me, ai pulou na ponte, pulou na ponte, jogou verdinho, não, mas eu morri antes velho, por isso que eu não vi ninguém velho, tem 3 que ainda vi aqui, vou morrer, mori, 3 rushando alto, peguei um no meio da bravo, vou virar, vira bravo ai, nasce comigo e vai pra Charlie, vai alto, tem escritório aqui, tem escritório velho, pera ai que eu vou pegar o cara dessa pente da ponte, peguei um, morri pro outro, abaric, 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 pode subir a altar já, pode, pode, cara tem ponte, hein, ponte passou pra Charlie, pode passar pra Charlie, vou tentar pegar ele aqui, antes de passar, morri no escritório, tem um na escadinha lá do lugar, cara queimando, caralho, ele tá aí na frente da porta, tem outro na escadinha, tomei, tomei, tomei escada e tem altar, tem mais um, vai aparecer, vai ter 2 em alpha, 2 alpha, eu vou lá na alpha, eu vou na alpha, peguei um vindo da alpha, peguei um vindo da alpha, tem outro, tem outro, no reto, no reto, no reto, 2, 2 reto, 2 reto, 2 reto, cuidado, vai passar ponte, olha a ponte, olhando ponte, relaxa, peguei um no reto, tem outro na ponte, tem outro em cima da ponte, cuidado, eu tô tentando chegar lá, não consigo sair não, em no reto, Já passou um enquanto eu omite, acho que vai chale Não, eu sei, vou pegar esse critório aqui em cima Peguei um atrás do resto Escritório, 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 escritório Peguei um aí Tem um no meio da brava Tem quatro no meio da brava Tem um reto ainda, verdinho Boa, amigo Ó, vi barulho de resultado Peguei um Tem outro, tem outro Tem outro bravo Peguei esse cara, peguei esse cara Tem mais dois Nasceu nele, meio bravo Nasceu uns três, nasceu uns três na brava Vou nascer o paredão, peraí E eu pera o Charlie aqui Peguei, peguei Peguei esse cara porrada Tá, Charlie tá fazendo o rio Só avisa se precisasse Pancar alto aí, não dá Tem um claro que ele é no campo de alfa Peguei um correto Tá miadaço, velho Tá muito morto ele Peguei um na alfa Meio da brava, atrás do container Aí, pare Vou virar alfa, hein Tem um pandigo, cara Vou virar alfa Olha esse lado aí, bicho Tem cara vindo, hein Pegou dois, chegou dois, bicho Peguei os dois Morri Tem um miadão ali, não Tem um miado no escritório Vai embora, vai embora Peguei o escritório Vai bravo lá, Mitch Tem aí, tem com vocês, Capês Tem com vocês É, tem dois Peguei um Peguei outro Dá um tiro nesse cara Ah, faltou um Faltou um, Mitch Tem três Quatro Dois Peguei, peguei Não vai, Mitch Segura esse fogo pro mim Segura esse fogo pro mim Tem outro Tem nas costas aí, na reunião Deixa ele ressar Pessoa, peguei Vai sair do seu lado aí Vai do seu lado, Mitch Ah, tem outro na ponte, velho Vai na brava, galera Tá tudo alto Nasce em mim, nasce em mim Estou sem munição, nasce em mim É um cara sozinho lá em Charlie Tem mais um, tem mais um Passa o escritório Passa o escritório, olha o minimapa Peguei ele no meio da brava Peguei outro Peguei outro, pegou, beleza Tem um lá na ponte Acabando de escutar Meio da brava, escutado Tem no reto Dois no reto, Mitch Lá no fundo, lá no fundo Lá no fundo, não é daquela caixa da frente Lá no fundo, Mitch Tá nas costas, brava Tem outro Minhado, minhado, minhado Minhado Não ri, dois, três reto Quatro reto Tem um na ponte Matinho, matinho, matinho Puxou Minhado, matinho Puxou, 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 puxou Tá no meu corpo aí Olha a quantidade Peguei ele no meio da brava Tá levado, passa no brava Tá passando aí Tomei o arma Peguei, matinho Tô passando, hein Eu estava passando O V8 está indo para o Charlie Tem dois caras aqui, ó Um levou na base V8 está indo no Charlie Tem um cara subindo aqui Tem mais um na B, velho Ô Mitch, passei A Lobby, tem o Lobby Tem o Lobby, tem o Lobby na B Vou pegar ele Peguei o Lobby Peguei o Lobby Peguei no escritório, hein Eu vou virar bravo, hein Peguei um vino Peguei o que matou o Mitch Peraí, deram respawn aqui Escritório Tá lá na escadinha Charlie Vou tentar pegar assim Nasci bem aqui Nasci ali no fundo Nasci sozinho Nasci palmeira Ó, já deu no meio da brava aí Dá respawn Dá respawn Ah, mataram dela Não pegou Nem aqui, não Dois, três, um Tomei, tomei Tem mais um Estão ruchando pelo meu corpo Um só, um só Ele está na... Tem três não Não, Alfa Segura quando tem você Posta, ele está com pouca life, Mitch Está com 10 lives Boa Peraí, veja Não, vem todo mundo não, cara Tem que dar uma na bandeira Eu fico, eu fico Pode ir Eu vou botar, né Elevado, tá meado Peraí que eu vou na Alfa Tô na B Tem no reto Vai jogar a granada Vou morrer Já vi Três, né Ué, eles estão jogando sem cara Eles estão jogando sem ninguém na home flag, velho Peguei um na Alfa Será que tem um na home flag? Tomei, Altar Tem, Altar, me explotou aqui Me explotou já Virei a Alfa Não deu pra segurar Tem cara chegando aqui na Alfa, hein Tem cara aí no selo, ó Elevado, tá muito meado Muito meado, elevado Peguei, peguei Troquei aqui, troquei aqui na Alfa Vou lá na Alfa, lá Segura aí Tô indo na Alfa também, outro Elevado Peguei o na Alfa, que virou a bandeira Só tinha um Só tinha um Deixa eu vir Nando, flanqueia já, Nando Flanqueia pra Charlie Peguei, peguei, peguei o Altar Vira a Charlie Vira a Alfa Acabando de tomar Quero a respawn aqui na Alfa Quero a respawn aqui na Alfa Tô voltando então Quero a respawn da Alfa, hein Peguei um na Alfa Ô, Mitch Vira a Charlie, eu acho Tudo bem, o cara tá ligado que eu tô aqui já Peguei um da Alfa, que tava virando a Alfa Tem outro aí, ô, gordinho Eu já vi Altar, Altar, Altar Peguei o outro da Alfa Não é impossível, deixou o cara com dois de vida na Brava Tem dois ao Altar Vira a Brava aí, que eu tô pegando o Alfa Alfa não Project, venceu, foi parar Project, vai de cara, eu acho Peguei meio Ah, tá bom Ah, vou rir pro cara Dentro da Alfa Dentro da Alfa Tá Porta bravo, galera Vai ficar três caras na minha flag Escritório, escritório e atrás da parede Eu tento Eu vi Ó o Altar vindo lá Crua, ma Crua Foda que a Alfa tem cara aqui Perfeito, onde você vai? Vai correr pra mim Não, tô vendo o corpo Tô olhando o corredor aqui Ah, beleza Vou olhar esse lado aqui então Peguei Tem cara aqui Tem cara aqui já, no meu corpo Tem no reto Só ele, só ele Foi só ele Vem, vem escadão, vem escadão Não deu, mal Foi mal Alfa, vai Alfa Tem dois Alfa, hein Peguei o Estão na Barit, dois Tem mais carne aqui Tem mais dois Um invadiu o Barit Ô, bicho, você não pegou o cara? Entrou outro Ele solta, tem três Volta bravo, volta bravo Volta bravo Power Gun, desceu uns dois na Power Gun lá Passou a ponte, a ponte alta lá Ah, tem um cara atrás do ônibus, hein Cuidado, cara Ele tá atrás do bonde Peguei um na B Ah, 28 de life, velho Verde, pega a ponte Peguei mesmo Peguei um Peguei um Peguei um Ah, o maluco é imortal Peguei outro no meio da bravo Vai, tá ganhando, tô pegando Alfa Pula bravo Tá pegando, tô bochardo Peguei outro Peguei outro Tem mais um Repolha, repolha Tá ligado Elevado, elevado com vocês, carface Peguei um vindo da Charlie Vou pular pra virar flag Peguei um embaixo da Charlie Peguei um lá no paridão Virando Charlie Ah, deram o pessoal atrás de mim Tá bom, tá bom É, Charlie Peguei o botão Caramba Peguei Charlie, peguei Charlie Boa Fazer linha brava O respawn vai virar Alfa Avançaram demais Beleza Tô indo ponte Me diga, me diga Me diga, passou Alfa Ah, tô sem bala Tem aí na escada bugada Tem 3, eu vejo Peguei Foi mal, Mitch Foi mal Já tinha jogado antes Não me resta Peguei aqui o que tava querendo passar pra cá Tomei, tomei o Dhar Oi, tem 3 Não vai, tem 3 Tem 3 Só tô sem bala Vai tomar Ô Mitch, foi mal Tinha jogado antes Peguei um Ah, tem cara em cima Em cima da ponte Ah, não leva Peguei um que tava descendo Peguei um na ponte Vou pular brava então Pula brava Vou levar Tão virando Alfa Ó, eu vi, eu vi Nasceu na Alfa Tem uns 2 Tem Mendingo É daqui, é daqui Só que eu não achei esse cara do Mendingo não Home flag, Nando Home flag Volta Verdinho, ponte Peguei 2 ponte 3 ponte 4 ponte Ó, mas eu tô inchando, velho Tem como Entendeu? Passa a Alfa lá então Já tem escritório Escritório, Tchali aqui Ô Mitch, se liga que eu entrei em cima Vou colher Peguei um Peguei um aqui em Tchali Tô virando Tem na ponte, no reto Tem a cover que eu viro Boa Boa Eu sou o Pipi, é você? Vou subir ponte Alfa Alfa Boa 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 Boa